Olá, meu querido irmão e minha irmã, a paz do senhor Jesus, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que neste dia Deus faça algo maravilhoso na sua vida, que você seja cheio das bênçãos e das vitórias que ele tem pra sua vida, amém? Eu quero trazer uma palavra que vai tocar a sua alma e vai te fazer refletir sobre como anda a sua vida com Deus e o que você precisa fazer para viver uma vida de mais comunhão com ele e ao final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida, eu vou orar pedindo que Deus te capacite, te ajude a controlar suas emoções, tem certeza, vai ser uma benção este vídeo. Mas antes disso, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra você receber a notificação do YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo. Todos os dias eu tenho feito a oração da manhã pra você começar bem o seu dia e depois a noite eu tenho feito uma oração pra você dormir em paz e pra você receber o descanso do senhor na sua vida. Então, eu quero começar essa mensagem te perguntando uma coisa, você tem ficado muito estressado ultimamente? Talvez porque as coisas não têm saído do seu jeito ou simplesmente porque tudo tem dado errado e você não sabe como reverter as situações. Nesses momentos difíceis, é muito importante que você tome cuidado com as suas palavras. Isso mesmo, muitas vezes a gente guarda os nossos sentimentos, as nossas preocupações e quando nos deixamos levar por eles, falamos coisas que nós não deveríamos, a gente acaba ferindo as outras pessoas, a gente acaba se arrependendo, ou seja, só traz prejuízo na nossa vida. Por isso eu senti no coração de ler com você uma passagem que está lá em provérbios, capítulo quinze, o versículo um e o dois. Olha o que está escrito. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Você já deve ter ouvido aquela frase, né? Quem bate, esquece, quem apanha, não. E infelizmente, isso é verdade. Se nós dissermos palavras duras, movidas pelas nossas emoções, pelo impulso, podemos ferir as pessoas e muitas vezes as pessoas não se esquecem disso. Então, nós precisamos pedir a Deus que nos capacite, que nos dê domínio próprio, sabedoria, pra gente pensar muito bem antes de falar qualquer coisa. Às vezes a gente fala uma palavra que é certa, nós falamos uma verdade, mas a forma com que nós falamos, aquilo machuca a outra pessoa. E infelizmente, muitos de nós temos destruído as nossas vidas por deixarmos a emoção falar mais alto do que a razão e por não obedecermos a palavra de Deus. Com isso, tomamos muitas atitudes erradas e depois fica muito difícil suportar as consequências. E tem um versículo muito interessante lá em provérbios também, no capítulo vinte e cinco, versículo vinte e oito, que diz assim, ó, como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Ou seja, a pessoa que não se controla, a pessoa que está sempre agredindo os outros, que está sempre ferindo as outras pessoas, na verdade, ela está desprotegida. É como se os seus muros estivessem derrubados e por isso você sofre tanto, porque você está sem a proteção. Se você quiser a proteção de Deus na sua vida, você precisa andar na presença dele e não existe outra maneira de você fazer a vontade de Deus, de você viver da forma que a agrada ao senhor, se não for pela palavra e se não for pela oração. É por isso que nesses vídeos que eu tenho colocado de orações, eu sempre falo da palavra de Deus antes, porque é ela que prepara o nosso coração, ela é que nos mostra aonde precisamos mudar de vida se quisermos caminhar com Deus. Tem muita gente que fica só orando, mas não consegue se fortalecer. Os seus muros estão sempre derrubados, porque elas não têm a palavra de Deus, elas não colocam a palavra de Deus em prática. E a Bíblia diz também no livro de provérbios, capítulo quatro, versículo vinte e três, que se existe uma coisa que nós devemos guardar, é o nosso coração, mais do que qualquer outra coisa, porque dele depende toda a nossa vida. Então, a falta de paciência, o nervosismo, o estresse do dia a dia, isso vai atrapalhando a nossa vida, isso nos tira da presença de Deus, além de prejudicar os nossos relacionamentos, por isso eu quero que você reflita numa coisa muito importante, verifique aí quando é que você fica mais nervoso, talvez seja quando você está triste com você mesmo ou porque muitas coisas tem dado errado na sua vida e isso te faz perder a calma, mas na maioria das vezes, a falta de paciência está relacionada com as outras pessoas. Quando a gente convive com pessoas que são muito diferentes de nós, isso nos irrita, porque nós queremos que elas sejam como nós, ou quando elas têm os mesmos defeitos que os nossos, isso também nos faz ficar nervosos, irritados, porque às vezes a gente está satisfeito com a gente e a gente vê a outra pessoa fazendo a mesma coisa. Então, isso tudo vai nos irritando, vai tirando a nossa paz e nós precisamos entender uma coisa, não tem nada que a gente possa fazer pra mudar a outra pessoa. A gente muitas vezes tem dificuldade de mudar a nossa própria vida. Imagine mudar a outra pessoa. Então, é só Deus que faz isso. Lógico, nós podemos dar conselhos, nós podemos ensiná-las, mas é Deus que faz a obra. E tudo isso que eu tô falando, irmãos, é muito difícil de colocar em prática, mas precisamos exercitar. É muito mais fácil falar do que colocar em prática, mas eu tenho certeza, se nós persistirmos, se nós buscarmos ao senhor, ele vai mudar o nosso coração, ele vai nos dar domínio próprio, calma, tranquilidade, pra gente saber lidar com as situações e com as pessoas da melhor forma, tá bom? Então, eu quero orar por você e eu quero pedir que Deus cuide de você, que Deus te fortaleça, porque eu tenho certeza, a medida que você for se aproximando de Deus, você vai se tornando mais parecido com Cristo e Jesus mesmo disse lá em Mateus capítulo onze, o versículo vinte e oito, ele disse assim, ó, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Então, Jesus, ele tem esse descanso e ele quer colocar mansidão, ele quer colocar humildade no seu coração, amém? Fecha os seus olhos e eu quero fazer uma oração por você. Senhor, meu Deus e meu pai, eu me coloco agora na tua presença neste dia para te agradecer, meu Deus, pela vida desse irmão e dessa irmã que estão aqui orando comigo nesse momento. Ô meu pai, abençoa a vida dessa pessoa, visita a casa dela, meu pai, derrama das tuas bênçãos sobre a sua família, o seu trabalho, a sua saúde, suas finanças e tudo mais que precisar do seu agir, ó Deus. Que nesse novo dia, meu pai, o senhor faça com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Ô meu pai, te pedimos perdão também, quantas vezes a gente fala o que não deve, quantas vezes a gente machuca a outra pessoa, a gente depois se arrepende, mas senhor nos ajude a prevenir e não cometemos o erro pra depois nos arrependermos. Que o senhor mostre a cada um de nós, pai, que por mais que a vida esteja difícil, por mais que as situações tirem a nossa paz, nós podemos sim controlar nossas emoções e não nos entregarmos a esses sentimentos ruins que sempre nos afastam do senhor. Ô meu pai, por isso nos dê domínio próprio, paciência, mansidão, porque esses são frutos do Espírito Santo e nós te clamamos, ó Deus, nos dê desses frutos, que a gente venha dar um bom testemunho aonde quer que a gente vá, que a gente não seja levado pelo impulso, por agir de forma sem pensar e que o senhor nos ajude a viver menos estressados, ó Deus, se nós continuarmos assim, nós vamos sofrer muito, é impossível mudar a vida das outras pessoas, é impossível nós continuarmos firmes contigo se o nosso coração continua tão ansioso, tão preocupado. Ô meu Deus, nos ajude, senhor, a controlar nossa raiva e não falarmos nada que venha prejudicar alguém. Nos ajude também, meu pai, a não fazermos fofoca, a não falarmos mal do nosso irmão, porque a tua palavra diz que nós não podemos bem dizer ao senhor, glorificar ao senhor e amaldiçoar a vida das outras pessoas, não pode sair dois tipos de água da mesma fonte, então, senhor, nos ajude a permanecermos firmes e vigilantes, mas a partir de hoje, nós vamos nos fortalecer e a partir de hoje, nós não vamos deixar que nada tire a nossa paz, a nossa alegria, em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço, amém. Oh, aleluia, como é bom buscar o senhor. Irmãos, vocês não têm ideia da obra que Deus tem feito na sua vida, na minha vida, através dessas orações, dessas mensagens. Então, não deixe de compartilhar, tem muita gente que precisa de ajuda, precisa ouvir uma palavra, precisa ouvir o evangelho e eu creio que essa obra não é minha, essa obra é do senhor, então, que você possa ser usado também pelo senhor, porque eu já tenho visto o resultado, muitos comentários aqui de pessoas que estão amando essas mensagens, estão amando as orações. Então, eu te espero no próximo vídeo, nós vamos orar novamente e eu quero trazer mais uma palavra, eu tenho certeza, a medida em que você for buscando a Deus, se alimentando da palavra todos os dias, a obra do senhor vai ser feita e grandes coisas o senhor vai fazer através de nós, amém? Que Deus abençoe, um grande abraço.